Olá pessoal do YouTube, Luiz Akinara trazendo pra vocês, hoje é mais um vídeo de react aqui pro canal e finalmente chegou o momento da gente tá reagindo ao rap da Turma Scooby-Doo que estreou há uns 3 dias atrás no canal do Venom Beats, infelizmente eu não consegui chegar pra tá assistindo a estreia, mas vamos agora então conferir essa maravilha cara aqui, mano, eu já tô ligado como é que funciona o beat, porque pra quem não sabe o beat foi feito pelo Caos e o Caos ele fez uma livezinha finalizando a mixagem, as paradas do beat, tá ligado? E mano, nossa, tem referência a abertura cara, eu tava na live do Caos assistindo e tem referência a abertura, a hora que começou eu falei Scooby-Doo, rap do Scooby-Doo, dito e feito, o Venom Beats lançou aí pra gente o rap da Turma Scooby-Doo, vamos resolver esse mistério, é, acabei deixando um pouco de lado, né, eu já tinha comentado com o rap rapaziada que eu ia reagir, é, já tava na minha lista garantido que eu ia assistir, só que eu acabei deixando um pouco de lado porque foi saindo outros raps E a galera, mano, veio me cobrar em peso nas lives, eu falei, rapaziada, calma, que eu vou dar prioridade agora pro rap do Venom Beats, então a gente vai reagir, é, quem puder se inscrever aqui no canal, tamo rumo aos 30k de inscritos, o canal do Venom Beats, juntamente do link do rap, vão tá na descrição também, passem lá pra dar uma força, que cara, eu tô muito curioso, mano, a qualidade desse rap vai tá impecável, véi, nossa senhora, play! Beat pelo caos, ah Mix e Master veram Beats, edição do Tonhão e Opa Blitos, ah, mano, Nick Mou, Faça Sem Papais e Yasmin veram Beats, vamo lá Ah, cara, que foda Que nostalgia da porra, mano Olha como é que eram os traços da época, véi, que nostalgia, mano Ah, que da hora, encaixou demais a voz dele no Fred, mano Vamos para a missão Eu que piloto o furgão Ah, que foda, mano Nossa Memórias sendo desbloqueadas Sejam bandidos Ou assombração Para o bandido Ah, que foda Pegou até do filme, mano Tá, beleza Ah, mano Pô, Scooby-Doo, vai tomar no cu Pô, Scooby-Doo Nossa Pô, podia meter um porra Scooby-Doo, né Ia ser muito engraçado Nossa, aí quebra, aí quebra Aja coração, véio Faz isso não, cara Nossa, que foda, mano Venha na frente, mais inteligente Receba tudo a pintas das lentes E se essa charada você não matar Pode me chamar Nossa, que voz, mano Desce o fraco Desce o fraco Desce o fraco Vamos para a missão Isso que era desenho, mano Nossa Que foda, véio Que bagulho Que projeto maneiro, mano Ah, rapaz, o tom Agora fala minha língua Pode cantar mais alto Mano, ficou igual o zinho Eu não sei se você dá sentido Eu tô com fome Vamos parar um pouco e fazer um lanchinho Que você acha escuro Concordo com você Tá doendo minha barriga Mano, ficou Até o Batman Os caras colocou Quando chegar um tomate, caverna Iremos beber bate-leite E comer bate-sanduíche Ah, bate-leite na boquinha Do bate-salsicha Ah Nossa, que foda Eles pegaram até o episódio do Batman E a geladeira tava vazia Escovidu O que é de novo Escovidu Vamos ir ao trajeto Nossa, arrepiei Arrepiei, mano Forra, Escovidu Você quer ganhar os cores Forra, Escovidu Nossa, que tem a prova Ficou maravilhoso, cara Nossa A edição também ficou muito maneira, velho A edição ficou muito maneira Nossa Tantas referências assim Referência não Tantas lembranças, mano A edição ficou muito massa também, cara Parabéns aí, velho Sério Vendo esse rap, mano Voltou tantas memórias Eu lembro que passava de manhã Passava de manhã Eu acordava pra tomar café Eu ligava Era acho que no SBT mesmo E mano Tava lá passando Escovidu, velho Cara Era muito maneiro Era muito maneiro Nossa A nostalgia bateu, velho Os caras Nossa Os caras conseguiu, velho Os caras conseguiu fazer A gente sentir A nossa criança Sair pra fora, tá ligado? Nossa Que sentimento bom Que trouxe esse rap, velho Parabéns aí Venom Beats E todo mundo envolvido no projeto Cara, a voz do Tomzinho É... A voz do Faça Assim, mano Ficaram impecáveis Ficaram idênticas A voz de todo mundo, né Mas, mano Eu fiquei impressionado Que a voz do Tom Ela encaixou demais No Scooby-Doo A interpretação dele Nossa, a interpretação de todos Ficaram muito boa, velho Ficaram muito boa mesmo Parabéns a todos que cantaram aí Mano, o Batman, velho Eu não esperava que eles iam colocar o episódio de Batman, mano Aí, né Meteu um bate-leite Eu tive que fazer o meme, né Fazer a piadinha, né Meteu um bate-leite No bate-salsicha Que delícia Que delícia Não, mas é sério Olha essa edição, cara Ficou muito maneiro Eu não comentei tanto durante o rap Porque, velho O beat roubou toda a minha vibe, mano Sério mesmo O refrão O refrão foi a melhor parte Eu vou ser honesto com vocês O refrão A referência Nossa senhora, mano Podia ter colocado um porra Scooby-Doo, né Um porra Scooby-Doo vai tomar no cu E a semana Não, mentira Tô brincando, mano Lógico que não, mas Ou lógico que sim, né Podia, né Um porra Scooby-Doo vai tomar no cu E a ser engraçado A ser engraçado, porra Foda, cara Foda Sério mesmo Parabéns aí Que rap incrível, mano Sério Link desse rap vai estar na descrição Novamente falando Juntamente do canal do Verão Beats Passem lá Tantas memórias, cara Tantas Mano, os traços, velho Os traços Olha isso Os traços desse desenho, mano A gente vê tantas mudanças Que aconteceu, né No mundo de desenhos Olha isso Tantas mudanças Os traços Cara, eu curtia muito Eu curtia muito esses traços Tá ligado Olha Porra Bom, hein, mano Bom, bom demais É, é um tempo que não volta mais, né, cara Vai ficar agora só na memória E é isso, né Triste, é triste saber disso Mas Sobre o rap Novamente dizendo Parabéns a todos, mano Que trabalho, velho Que projeto Desbloquearam muitas memórias pra mim, velho Desbloquearam muitas memórias pra mim Sério Foda, mano Foda demais Vão ficando por aqui Muito obrigado No meu cachorro E esse react Tamo junto Nos vemos no próximo vídeo A nós, valeu E eu Fui